No último episódio, ficámos a saber Como se pisa a uva Como se produz o mosto E os cuidados a ter nesta fase Veja já a seguir como o milagroso líquido chega à garrafa Hoje em dia já não é assim tão complicado Fazer vinhos de qualidade Porque há tecnologia disponível Já há muitas formas de se trabalhar o vinho Agora a grande questão é fazer vinhos com personalidade É fazer vinhos que seja só possível fazer aqui na Adega Maior E para fazer isso é preciso dar uma grande atenção à vinha E é preciso compreender que a grande função do enólogo É como... Eu já me lembro dos rolos fotográficos Nós tiramos uma fotografia e fica a imagem gravada E depois é preciso revelar E nós somos esse tal revelador Eu me chamo Rita Nabeiro Sou ministra da ADEGA Maior e tenho funções na área de Marketing e Comunicação. Pronto, olá, boa tarde, bem, tudo? Então, ligou-me? Eu estou neste projeto desde o início. A ADEGA Maior estava ainda numa fase de construção e eu estava na altura a trabalhar fora da empresa, dentro da área de design e senti que havia ali uma abertura para poder apresentar uma proposta e foi isso que eu fiz. Apresentei uma identidade para a marca, para os vinhos. Depois, a partir daí, as coisas começam a arrancar todo o vapor, a marca vai para a rua, a ADEGA é inaugurada, as coisas começam a andar muito mais rápido. Quando os vinhos estão prontos e os lotes estão feitos e o vinho está estabilizado, o procedimento é o engarrafamento do vinho. No engarrafamento é muito simples. Temos uma máquina que lava o interior das garrafas com água potável, injeta um gás, que é o dióxido de carbono, para retirar todo o ar que está dentro da garrafa. A garrafa é cheia, passa por uma parte que faz um nível, para nós termos a certeza que todas as garrafas têm o mesmo nível. Volta-se a introduzir outro gás dentro do gargalo, depois faz-se o vaco, introduz-se a rolha e está o vinho engarrafado. E a partir daí o vinho já não é nosso, é de quem o vai consumir. E vai para as lojas, para outros países. E pronto, agora é só abrir a garrafa, deixar que o vinho respire e saboreá-lo com prazer. Já no próximo episódio, daremos uma espreitadela ao almoço de comemoração de final de mais umas Vindimas com sucesso. E olhe que o piquenique promete. E olhe que o piquenique 비 E olhe que o piquenique promete E olhe que o piquenique passionaraновava e olhe que o primo partido E olhe o piquenique Ou vou sair de sur cei E olhe en menos